MÁSIMAS MATANZAS Tomara que a Thalia e o Paolo estejam vivos. Isso é um bilhete deles? Esse forte não tá tão vazio assim. Tchau. 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 Já ouvi essa música. Corrones, parece que chegaram antes de... De mim. Pinga, tomara que não seja tarde demais. Adiós. Aí, Clara. Acho que localizei o Maximas Matanças. Mas os soldados do castilho chegaram primeiro. Parece que eles estão se divertindo um pouco antes de chamar reforços. Você sabe o que fazer, Daniel. Oscarra, descanso, descanso! E aí, ela já é de... Oscarra, descanso! E aí... Amém. 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 Agora pode se livrar. Esse foi o último. Ok, ok. Estou indo. Você vai cortar a corda ou o que, carajo? Pinga! Você é a Thalia, né? Vaza. Eita, que merda. Então, será que posso ficar com isso? Não? Sim? Puxa, cara. Você salvou máximas matanças do grupo mais foda e abençoado de Yara. Eu até podia ter feito isso, mas sabe? Eu estava chorando. Sai do meu caminho. Eu sou o bicho. Eu vim do México. E tira daqui, porra. Eu sei que você está me ouvindo. Se eu te soltar, você vai se comportar? Meu amor. Toma no puta, Lia. Pensei que quisesse se esconder igual uma putinha. Você quer morrer antes de chegar na América? Paolo, fodão. Um homem que se preze e cuida da própria Chica escondendo ela num pântano nojento? Puta do caralho. Conho. Isso é só o começo. Ok, ok. Vocês já ouviram falar da Libertar? Clara Garcia me mandou. Éramos Libertar antes da Libertar. Quem se acha que arrastou a Clara para o primeiro protesto quando ela queria morar numa biblioteca? Eu... não ligo. A Clara sabe que discursos de merda não vão convocar Iarences pra Libertar. Ela precisa da voz dela. Não esquenta. A Thalia é ridícula e você também. Essa é a casa Máximas. Eles são animais. Vocês aí! Os soldados foram embora! Podem sair! E aí, Clara? Tá bom? Não, tá bom. Então, você está batendo? Ae, Clara. A boa notícia é que máximas matanças... Quem te disse isso? Tava sim. Primeira filha. Era o melhor lugar pra estar. Aí, Clara. Ae, Clara. O que aconteceu? Expulso. Quando meu pai descobriu que a filha favorita tinha virado uma aberração. Palavras dele. Porra. Trans no exército é desse jeito mesmo. Tive sorte. A Thalia me pegou roubando as coisas dela. Mas em vez de me entregar, me deu um toca-discos. A Libertá pode ajudar todos vocês. Libertá? Quando o castilho venceu, nós protestamos com a Clara. E o que ganhamos com isso? A Clara fugiu pra bancar a guerrilheira. A Thalia foi jogada na merda da academia da Marquesa. E eu tive que me endividar pra tirar ela de lá. Com quem? Bem-B. Um contrabandista. Assim que eu pagar ele, a Thalia e eu vamos sumir daqui. Deixa eu assumir uma parte, Paolo. Eu não aceito esmola. Tá bom. Por que deixou de ser militar? Só queime um instrutor bem na garganta. Sempre acordo de mau humor. Segunda. Bem bem negocia na igreja. Assim. Em Sedani. Eles passaram por muita coisa. Não vamos derrotar o castilho sem a voz da Thalia e a disciplina do Paolo. Você só precisa ajudá-los a se recompor. Tá bom, Clara. Vou confiar que você sabe no que tá me metendo. O que? Dani! Veio por a mão na massa? E aí? Já era de se esperar. É. Exatamente quem eu queria ver. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é volar? Que bom que você está aqui 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 Eu te protejo Que bom que você está aqui 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 E aí